E aí galera 8 é 8, mais 10 é quanto? 18, 10 mais 10 é 20, tá ligado a parada é o seguinte 8 mais 8 é 80, nada a ver, mas que eu falei isso, nada a ver né, o Harry Potter tá travando mas travou, entre nessa porta, entre nessa porta, vamos indo pra cá nesse buraco, os irmãos Rony e Slee, tá Grifindoria, tá 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 tá, pegamos o geomanto, quem é essa velha? Entra nesse buraco, no buraco, no buraco, entramos no buraco, agora, onde vamos? Nesse buraco, naquela de buraco, ali em cima, vamos aí então, aqui ó, nossa amiga, te achamos guria? Vamos atrás dela, mais uma mal educada, fechou a porta e me trancou, eita guria mal educada, só a mal educada Vamos ao cara emo, o emo roda tá ali, nós o nosso grupo, assim é fácil, vamos lá emo roda, manda bagulho Vamos no balde Ну vamos Triângulo X Bolinha, Triângulo, Bolinha X, X Quadrado, Triângulo, Bolinha, Triângulo, Bolinha, Triângulo, Boli, Rato, Triângulo, Boliha, aí basta tá triângulo quadrado bolinha bolinha quadrado x x quadrado triângulo x triângulo bolinha coisa fácil que coisa fácil ainda alguém me chamou o patético faz isso aí então se eu morro de a chique me xinga ainda quem é esse cara quem é esse que é esse velho vai perder em mim não pediu matou eu morri carregando não é carregando essa parte é chata tem que sentar esses duende nesse buraco espera ele vim aí pega essa bola e taca nele ele vai cair no buraco e já vamos ganhar ponto esses bichos feios aí acho que tem pego esse aqui taca pega esse feijão só 10 pontos olá é porque eu fio muito rápido acho pega o feijão entre nessa porta a porta dos pessoas e agora pra cá ou pra cá devagar 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 vamos dar uma de metal joga solide eu sou o solide snake tá vazio o barulho até que atrás do gatinho cadê tu gatinho cadê tu gatinho cadê tu gatinho achamos gatinho gatinho mau gatinho mau seu gatinho mau ai seu rato vai gato 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 não come rato então pega raif e aqui também a rato filho da mãe rato do demônio vem gato vem gatinho gato tá com fome gato gatinho 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 Vem Gatinho tá com fome Gatinho Vem 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 Oh gatinho bonitinho tá com fome Vem seu lejadinho Vem Gatinho papai Vem papai Vem gatinho Vem Gatinho Vem 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 papai Vem com papai Vem Gatinho Vem Vem ai bifei olha o gato aqui ó levei minha hora vem vem gatinho bobo vem gatinho bobo gato mau seu gato mau doa mau gatinho mau vamos aqui você lava a louça evita ele pra cima é cara fala direita aí velho pegamos o o macumbeiro das trevas não quero ver esse macumbeiro entre nessa porta não sei porque que eles dão esse cartão mais uma parte foda anta deixa eu ver aqui anta anta pega aqui eu tô quase morrendo não se preocupa não se preocupa quadrado a porta não o cubículo levantou ó que magnífico ó pega aquele feijão eu vou pegar porque eu acho que é dinheiro ai opa 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 ai tá aqui qual é que é lá em cima uma lá em cima a gente veio pra aqui né então vamos pra cá entre nessa porta não não volta 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 sai dessa porta sai que isso não te pertence é aqui ó ah que emoção ai meu pai só ai meu pai essa parte é foda aqui é por cima será que dá eu vou morrer eu vou morrer eu vou morrer pula aqui ah deixa eu ver agora deixa eu ver ó uch quase que eu fui ah agora pera pera vim outro vim pra atacar nele pula 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 ah filho da mãe espera ele ver perto pular em cima dele ufa isso aqui é kamikaze atentados de kamikaze pula filho da mãe pula seu filho da mãe pula espera outro vim vai aí a magia será dá só magia combater magia vamos lá pula aqui também falta pouco fiadinho não véio ô santa hey potta anta galera eu vou parar aqui eu vou ficar aqui treinando fui s fui fui Obrigado.